Eu achei o degrau grande, sabe, do negócio? Eu fiquei com medo, porque choveu no dia, né? Aham. Eu fiquei com medo de tá molhado, então, tipo, eu só botei a bota lá na hora mesmo, assim. Eu fui com outra bota, e a bota que eu usei pro show eu botei só em cima do palco pra não ficar nada molhado e tal. Eu fiquei com um pouco... Eu fiquei assim, sabe, ainda mais porque você é meio grossa com a equipe. Aham. E eu fiquei, tipo, uma gera, você é grosseira. Você tá falando de você, né? Não, eu falei de você mesmo, você é grossa. Não, de você, amor. Humilha a pessoa no local de trabalho dela e fica por isso aí. Ah, onde você viu isso? Tá, no prêmio multishow você é mil milhão, no meu local de trabalho. E eu tava ali que eu não podia fazer nada. Mas aí você não é meu como é funcionária? Não, exatamente, mas você tem que ter o mínimo de respeito. Então, se você é assim com quem não é só funcionária, não imagina com quem é, né? Só um adendo aqui também, tá? Enfim, foi isso. O clima ficou meio hostil aqui. E você, Sofia? Oi, gente, tá comentou. Gostando, sou da Luísa? Gostei, gostei. Tem que falar perto aqui? Pode deixar aí em cima da mesa? A gente dá o nosso jeito de te captar. Agora, você vem ajudar, agora você viu, olha, que ela fala. Depois ela puxa muito saco por trás, gente, vocês não tem noção. É que o programa é meu, aí atrapalha, né? Ela é a maior puxa saco de artista que eu conheço. É babadinho de lixa. Agora eu macetei. Isso aqui é do quadro. Pode comer? Pode. Não, né? É contado. Já abriu, porra. Já fio na boca. Onde que tá passando isso? Quem assiste sabe que é zoeira ou não? Não. Conta por quê. É boeira? Você que montou a sete lix? Claro que é zoeira, tá maluca. Tá brincando, porra. Ah, tá. Ih, vocês estão indo com a convidada aqui. Agora tá mais que especial. Hã? Ah, ela é especial pra gente. É, todo mundo me conhece, caramba. Nossa, cara. Ai, Luísa, você também agora foi... É, grossa. Tá, conta da... Sabe, né? Oi, galera, o clima pesou. Ih, tá ao vivo ali, ó. Tá, pois é. A gente tá ao vivo na televisão agora, vocês colachando a convidada aqui também na televisão. A coisa foi esclachada, foi esclachada. Mas tem que ser fofo agora. Que vergonha, teve uns outra pessoa. Claro, ó. Pois é. Hein, amiga, me conta como foi o seu show, Luísa. Cara, foi muito incrível. Eu tô muito feliz. Sim. Foi um grande desafio, mas tô muito feliz de... De ter feito e realizado esse sonho aí. Não, foi impecável. Você tava impecável. Você gostou? Você grelha muito no palco. Que bom, obrigada. Você não teve medo, não, gente, daquele degrau grande? Não. Não, claro que não. Tá presa numa máquina do tempo, né? Tá repetindo. Tá repetindo, tá repetindo. Não, é porque a gente tá passando na TV, então a gente é fofa na TV. Ah, entendi. Já saímos da TV. Saímos? Ai, meu Deus do céu, gente. Tá congelada. De repente, ela ficou congelada, gente. Voltou pra dormir e... A dois minutos atrás. Quem que tá tocando aí? Mas você não teve medo, não, Luísa, daquele degrau grande? Não. E a chuva? Trocou de roupa. A chuva, a sua bota. Eu já fui no show dela, ela não troca de roupa. Luísa, mas eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Mas eu troquei. É, não troco no meu, não. Posso fazer uma pergunta? Pode, pode. Você não teve medo do degrau? Grande. Grande. De cara, 9 no palco. Nossa, horroroso. Eu ficaria assustadíssima. Não, não, gente. Eu ensaiei bastante. Mas assim, Luísa, agora falando sério, e se você for convidada pro palco Mundo? O que? O que você pensa, porque você pensa, né? Claro que ela pensa. De vez em quando eu penso. Não, você pensa nisso, né? Caso você seja convidada pro palco Mundo. O que você faria de diferente? Ah, eu acho que tem dois anos aí pra frente, né? Então, acho que automaticamente seja um show diferente. Acho que mudaria automaticamente, assim. Eu busco manter uma essência, a minha essência. Obviamente, na verdade, eu nem busco. Automaticamente, né? Acaba... Você vai mudando, né? É, né? Mas eu meio que mantenho aquilo que eu acredito. Então, não sei daqui dois anos como seria.